Olha só pessoal, Arlan Catulé aqui do Projeto Avança Araguaia e Catulé News. Nós estamos aqui na cidade de Ponte Branca, Mato Grosso. Viemos prestigiar a festa da família e estamos à procura dele, do cantor que tem a música mais tocada em todo o Brasil. Estou falando dele, Pedrinha Moraes. Vamos falar com ele daqui a pouquinho, você vai ver o bate-papo desse cara que virou estouro nacional com a música. Olha, está na boca da galera, virou fenômeno. Cremozinho já colocou em sua rede social, o chão de aviões, enfim. Quem lançou o Pedrinha Moraes? O parceiro Tocraise lançou lá o vídeo com a música no The Voice, né? E virou estouro nacional. Vamos atrás dele agora? Vamos tentar falar com o Pedrinha Moraes agora? Me segue aqui, vem cá, vambora, vambora. Olha só pessoal, nós estávamos procurando ele, o fenômeno agora da rede social, da internet. Encontramos ele aqui na cidade de Ponte Branca, Mato Grosso. Nosso parceiro Pedrinha, que alegria Pedrinha, está aqui ao seu lado, sabendo desse grande sucesso que está acontecendo em sua vida, essa transformação de vida que você tem a partir de agora, começando o ano super bem, né? Tocando nos quatro cantos do Brasil. Obrigado por você falar com o Catulê aqui. Conta pra nós aí, Pedrinha, como tudo isso aconteceu? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite Catulê aí. Rapaz, até eu fui peito de surpresa, na verdade, né? E essa música que eu tinha gravado, ela já ia fazer uns dois anos por aí. Aí eu fiquei engavetado lá, não tem muita moral não. Aí o camarada fez esse meme da internet lá do The Voice, e o negócio explodiu da noite pro dia. Aí viram essa coisa louca aí. Virou minha vida de ponta cabeça, o trem. Ô Pedrinha, quer dizer que tudo aconteceu depois que o Tom Kreis publicou na rede social dele, que está com mais de 28 milhões de visualizações, né? Tudo isso foi através do Tom Kreis. Foi, eu tenho só a agradecer o Tom Kreis, né? Eu que lá alavancou minhas músicas, e graças a Deus ela está puxando as outras também, né? Porque tem 16 músicas no CD que eu gravei. Então essa aí está até puxando as outras. Olha só que legal. E eu vi na rede social, Pedrinha, aviões, né? O chão de avião. Eu vi o Cremosim. Eu vi ali muitas, muitas pessoas de renome nacional compartilhando e falando um pouco desse sucesso seu. Como que você está imaginando tudo isso a partir de agora em sua vida? Agora que a ficha está começando a cair, né? Devagarzinho, você vai olhando os números, né? Subindo no Instagram, eu já estava olhando, já tem mais de 140 mil, né? Falei, não, é, o trem está estranho. Então a gente vai pegando, vai começando a acreditar que é verdade, mas não é fácil não acreditar. E aqui em Ponte Branca você já virou embaixador, né, rapaz? Pelas informações aí, as pessoas sempre falam, né? Pedrinha Moraes, não, é o embaixador de Ponte Branca. E começando o ano super bem, eu acredito eu que a população de Ponte Branca está muito satisfeita com o seu sucesso. E outro, primeiro show de 2024 na cidade de Ponte Branca. Isso, eu tenho muito a agradecer ao pessoal de Ponte Branca, sempre apoiou, né? Eu já nem sei quantos Réveillon eu já toquei aqui. Todo Réveillon, ele sempre me coloca, todas as administrações me colocam, o povo pega, a gente vem, né? Mas eu só tenho a agradecer à população, porque eles curtem muito minhas músicas, você passa nas ruas e você vê muita gente ouvindo as músicas. Eu sou muito grato à população de Ponte Branca. Eu lembro mais ou menos, Pedrinha, que a primeira vez que você veio aqui em Ponte Branca foi o Marcin e o Andrei que te trouxeram, não foi isso? Foi sim. O Marcin e o Andrei que trouxeram pela primeira vez aqui. E eu vou contar uma coisa pra vocês, meus parceiros. Você já cantou em Ribeirãozinho? Já, já toquei em Ribeirãozinho. Quem te levou lá? Se eu não me engano, foi você. Foi na rádio, não foi? Eu acho que foi na rádio TRFM. O Pedrinha já esteve conosco lá. Enfim, já rodou toda a região, né? Agora, se prepara, Pedrinha, que você vai rodar o Brasil. Você ganhou o Brasil com a sua simplicidade, com a sua humildade. E sem falar, pessoal, do profissionalismo que tem esse rapaz. Ele era só negrão ali de mineiros. Ele é pagodeiro, ele é músico, ele faz uma bagunça do bem. Por isso que nós estamos aqui, Catulé News, Avança Araguaia, fazendo essa cobertura, para mostrar para o Brasil também, para os nossos seguidores, o seu trabalho. E nós estamos aqui para torcer mais ainda para você, desejar sucesso, que você vai longe. Parabéns mesmo aí por esse sucesso. Quero aproveitar e mandar um forte abraço para o Frau, que é parceiro nosso também. Gravou você ali em 2021, Pedrinha. Meu parceiro Frau, que a gente gravou no estudeio. Um abração para o meu parceiro Frau, Rogério Frau. A gente gravou lá, ele fez os arranjos dessa música. E foi ele que criou também. A gente foi criando e deu certo, graças a Deus. E desejar a todos também que estão vendo agora essa matéria, o feliz 2024, né? Que Deus nos dê muita saúde e muita prosperidade. O resto, nós corremos atrás, né? E olha só, pessoal, estou ao lado do fenômeno do Brasil. É o número um do Spotify Viral, Pedrinha. Número um há sete dias no Spotify Viral, né? Bacana, hein, pessoal? Olha só, curta aí, mete o dedo. Vão aí nas redes sociais, baixe o vídeo, baixe as músicas. Ajuda Pedrinha Moraes, é aqui da região do Araguaia, tanto de Marais, tanto de Mato Grosso. Hoje está residindo na cidade de Porto Elândia, mas é ali na cidade de Mineiros também, né, Pedrinha? Também. A gente faz as duas pontes ali. Uma para descansar, outra para trabalhar. A gente vai fazendo a ponte. E me segue lá, pessoal. Me segue no Instagram, nas redes vizinhas, em todas as plataformas digitais. Pessoal, Ailã Catulé, Catulé News, Avança Araguaia. Mais uma vez, Pedrinha, sucesso para você. Abraça esse Brasil, que a partir desse momento aqui, o Brasil é todo seu. Curta muito esse sucesso. E nós da região, e nós que conhecemos você, estamos compartilhando esse sucesso, felizes, alegres, porque nós sabemos que você merece. Tá? Sucesso aí. E olha, vamos juntos. E, para finalizar, você vai acompanhar um pouco do show do Pedrinha. Mas qual é o sucesso, Pedrinha? Pedrinha, mas o chão de aviões perguntou para você. Que língua é essa? Que língua é essa mesmo, Pedrinha? Essa língua aí foi um pedreço que eu inventei. Isso aí. Isso aí é obra da cabeça aí. E, ó, sucesso. Valeu. Um abraço para você. Você que segue nossas redes sociais, compartilhe. Vamos ajudar. Vamos ajudar a Pedrinha Moraes, que é um merecedor. É um cara humilde, simples, que precisa de todos nós. E o Brasil é todo dele agora. Feliz 2024 para todo mundo. E feliz Pedrinha Moraes. O sucesso do Brasil. Vamos juntos. E feliz Pedrinha Moraes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL